Música No programa de hoje você vai comigo conhecer um pouquinho da temporada Marcos e Leão em comemoração aos 25 anos do Balé de Londrina. E vai também para a Expo Londrina e saber todos os detalhes da rodada de negócios Mulheres em Ação. E ainda tem dicas da Oscar Visolux, agora no Leite. Música E durante a Expo Londrina 2019 acontece mais uma vez a rodada de negócios Mulheres em Ação. E eu estou aqui com a Marisol Chiesa, que é a presidente do Conselho de Mulheres Empresariais da CIL. Mais uma vez, mais um ano, sucesso, né? Sucesso, olha o resultado. A mulher à frente do negócio, assumindo essa responsabilidade, com todo carinho, determinação e foco. E é isso aí que a gente vê. É muita mulher, olha nesse espaço quantas mulheres determinadas a construir, a prospectar o seu negócio. Agora, Marisol, quando a gente fala rodadas de negócios Mulheres em Ação, muita gente fala, mas o que é isso? Eu gostaria que você me explicasse, porque eu sei que para o ano que vem tem muita novidade por aí já, né? Ah, bastante, né? O nosso planejamento estratégico, já estamos desenhando várias situações e ações voltadas para o desenvolvimento do negócio das mulheres empresárias de Londrina e região. Então, o que é essa rodada de negócios? É um momento onde a empresária que está à frente do seu negócio, que tem um CNPJ, ela vem até esse recinto e na forma de circuito ela tem dois minutos para falar do seu negócio, para falar sobre as suas ações, entregar o seu folder, o seu cartão ou o seu brinde. Então, é um momento único, porque você veja bem, em um único dia, essa empresária tem a oportunidade de falar para outras 160 empresas e escutar outros 160 oportunidades de novos negócios, novos parceiros, identificar outras oportunidades. Então, é valorizar a mulher empresária de Londrina e região. Um momento espetacular. E o Conselho de Mulheres Empresárias da CIL tem um papel extremamente importante dentro desse contexto, dentro do contexto de empreendedorismo feminino, não é? Olha, eu digo que o Conselho da Mulher Empresária da CIL é a força feminina da CIL. Neste conselho, nós temos a oportunidade de identificar novas oportunidades, necessidades, elas trazem as ideias, elas falam dos seus negócios, nós nos reunimos uma vez por mês. E nessa reunião, as informações que chegam são importantíssimas, é enriquecedor. Nós saímos de lá com novas ideias, novas oportunidades e muitas ações para serem desenvolvidas. Nosso calendário está recheado de ações voltadas para quê? Para o empreendedorismo, para o desenvolvimento, sustentabilidade. E isso é a mulher trazendo para Londrina aquilo que Londrina precisa. Comprometimento, responsabilidade, direcionamento e envolvimento. Elas têm pertencimento a esta cidade e ao seu negócio. Gente, olha, isso é bárbaro. Uma parceria, essa rodada aí, a CIL, Sociedade Rural do Paraná e SEBRAE. Parabéns mais uma vez por esse projeto. Tudo que a Marisol põe a mão, gente, dá super certo. E quem quiser conhecer um pouquinho do conselho, é só acessar o site, saber um pouquinho mais e até já dar uma visita na CIL, né? Com certeza, venham tomar um café com a gente, venham participar das nossas reuniões. Nós teremos o prazer de receber você, empresária de Londrina. E claro que para uma rodada de negócios, o SEBRAE não poderia ficar fora. Eu estou com a Luciana Pedroso, participando desde a primeira edição, não é? Isso, nós somos parceiros realizadores da rodada de negócios Mulheres em Ação, desde a primeira rodada. E é muito bacana, porque o SEBRAE tem sempre essa característica de incentivar, de trazer a questão do empreendedorismo. Isso aqui é formidável que a gente está acompanhando aqui, essa troca de informação, networking, com grandes possibilidades, né, Luciana? Isso, o que nós enxergamos é a possibilidade de negócios. Acho que esse é o grande motivador da rodada, né? É que as pessoas tenham a oportunidade de realmente realizar negócios, fazer com que a sua empresa se destaque, que ela obtenha novos clientes, novos fornecedores e com isso gere, né, a própria empresa. Ela vai fomentando a sua própria empresa e também a da outra empresada. E eu sei que ela sai daqui, gente, fazendo grandes negócios, né? Sim, nós fazemos uma pesquisa depois, em média, cada empresária sai com a possibilidade de fechar sete negócios com a rodada. Agora, o que me encanta também é que o SEBRAE tem sempre essa preocupação com o empreendedorismo, né? Principalmente com o empreendedorismo feminino. É, o SEBRAE trabalha com o empreendedorismo de uma forma muito impactante, né? É o mote do SEBRAE, o empreendedorismo. E agora nós temos voltado para o empreendedorismo feminino um olhar diferenciado. Nós precisamos trazer a inovação para dentro dos empreendimentos femininos. Nós somos, já hoje, 52% das empresas que abriram nos últimos dois anos. Essas empresas são comandadas por mulheres, mas as mulheres precisam inovar cada vez mais, né? É acompanhar o mundo masculino. E, para isso, a gente trouxe um programa específico para isso. Que legal! O que é o programa? SEBRAE Mulher de Negócios, voltado para a inovação. E quem quiser conhecer esse programa, como faz? Procura o SEBRAE, pode ligar lá no 3373-8000, ou então manda um e-mail, né? Para lpedroso, arroba, pr.sebrae.com.br, que a gente passa todas as informações. E a Sociedade Rural do Paraná é quem organiza, junto com a CIL, três anos consecutivos dessa rodada, né, Lully? Isso, é uma rodada super importante. Lenise, que a Sociedade Rural abre as portas para estar recebendo 150 mulheres empresárias daqui saindo em vários negócios, em todas as áreas que você possa imaginar. Agora, Lully, a gente sabe que vocês têm plano aí, você é à frente desse negócio, tem plano para que todo esse processo cresça, se desenvolva ainda mais, né? Com certeza, é muito importante esse evento, né? De certa forma, você traz as mulheres da cidade para o campo, entre aspas, né? Para conhecer a Escolondrina, ver o que está acontecendo do agronegócio de perto, né? Bem, eu estou adorando participar da rodada de negócios. É a primeira vez que eu estou participando, recebi um convite de uma amiga também. É uma excelente oportunidade para nós colocar os nossos produtos, apresentar a nossa marca. Eu acho que é uma ótima oportunidade de fazer network, network realmente aqui. Os próximos que tiverem, com certeza, eu vou participar. Já fiz negócio ali na mesa, no tempo de dois minutos que nós temos ali para poder fazer a nossa divulgação, é excelente. Só tenho que agradecer realmente a CIO, o SEBRAE, promover tudo isso para nós, empresárias. Minha primeira participação esse ano, eu estou achando, assim, bem interessante, porque a gente conhece várias pessoas de vários segmentos diferentes. Então, assim, ali na mesa mesmo, na conversa, a gente já consegue fazer parcerias, que isso é muito importante hoje, né? Nós temos que ter parcerias com várias empresas, que o mercado hoje é muito exigente, né? Então, assim, eu acredito que muitas pessoas vão sair daqui já com muitos negócios na cabeça formados, e isso é muito, muito importante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.